Olá pessoal, eu sou a Leonora da Loja Vivo e eu venho trazendo novidades pra você de Nanook Região. Pra você que gosta de ficar conectado e quer mais internet, a Rede Starcell vem trazendo pra você uma mega novidade. É uma super oferta de 100 GB de internet por apenas R$ 99,99 mensal. É isso mesmo, são 100 GB de internet. E você pode adquirir também o seu Black Box, que é um aparelho exclusivo da Vivo para expandir a sua internet móvel. Porque no mês das mães, tem tudo na Vivo. Vem pra loja! Estamos aqui na Avenida Santos Dumont, número 58, ao lado do Boticário.